No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre comércio eletrônico e os cuidados que devemos ter ao fazer compras pela internet. Além disso, os fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.